Carro Mendes, agora aqui na Bari Semi Novos, esquinas da Itajaí, com o Abdom Batista, Bari Semi Novos, tem ofertas incríveis, vale a pena você vir para cá, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Bari Semi Novos, este Sherry QQ, é 1.1, este é completo, o ano dele é 2013, com apenas 9 mil quilômetros rodados, por 13.900, apenas 13.900, agora olha só esse HB20 Sedan, este é um Comfort Plus, o ano dele é 2014, motor 1.6, por 34.900, apenas 34.900, então amanhã logo cedo, vem para cá, vem para a Bari Semi Novos, porque na Bari Semi Novos, tem as melhores ofertas, esperando por você!